É justo? É! Mas se Deus não der, não é motivo pra tu virar as costas não, Zacarias nos ensina esse propósito, Zacarias estava disponível, não desistiu de servir, a situação era difícil, se agravava cada dia que o tempo passava, mas ele não desistia de servir e desfrutar da presença. Quem é amigo sai da sua casa, quem é amigo deixa a sua provisão e desce ao nível de alguém que está precisando. O senhor não sabe a felicidade que tinha lá em casa, o senhor não sabe como todo mundo se amava, como todo mundo se relacionava, aí a pandemia veio e acabou com tudo, eu quero acabar com a minha vida, eu quero me matar, corre pra João 10, isso é atitude de Satanás, já foi desfeita, sobe com a atitude de Jesus? João 10, 10, este eu vim para vos dar vida e vida em abundância.